Fala, meus maratonistas do IGN Brasil! Como é que vocês estão? Eu sou o Victor Alhaga e tô aqui pra mostrar o melhor da Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Globoplay e Telecine no mês de julho. Pois é, a lista é longa, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e manda esse vídeo pra todo mundo que tá perdido com tanta coisa pra assistir. Se liga nos destaques de julho nos serviços de streaming. A segunda temporada de The Umbrella Academy chega em julho com novas aventuras dos irmãos Hargreeves, que agora estão em Dallas, no Texas, na década de 1960. Inspirada no quadrinho de mesmo nome de Gerard Way, sim, o líder de My Chemical Romance, e o brasileiro Gabriel Barr, a série acompanha a vida de uma família disfuncional de super-heróis. Com 10 episódios de uma hora, a segunda temporada de The Umbrella Academy estreia no dia 31 de julho. É isso que eu sou o meu cabelo? Oh, sim, é isso! É muito respirado nos pedidos. É bom ver que nada mudou. Cursed, a lenda do lago, é uma releitura da lenda do rei Arthur, só que contada sob perspectiva da protagonista Nimue, interpretada por Catherine Langford, de 13 Reasons Why. Eu até ia explicar melhor a trama, mas acho que os criadores Tom Wheeler e Frank Miller que conversaram comigo podem dizer melhor, saca só. Você sabe que temos um personagem de Nimue que realmente vai influenciar e influenciar as vidas de esses, você, Arthurian legendas. E então, isso fez isso um jogo, e para poder aplicar a cara de Frank Miller estética, para pensar isso como uma espécie de lenda do Arthuriano. Você sabe, todos esses tipos de nuances e no ângulos, eu acho que, give it a freshness, give it a relevância, give it a relevância, give it a sort of 21st-century feel to it. E, ainda, nós, você sabe, revere esses personagens e essa legendas, então, eu espero que isso introduça no readers e no viewers a essa grande mythology e que eles possam ler mais sobre isso em seu próprio próprio. Então, o basic mytho de Arthur é um que perdeu nada de sua poder, precisamente porque seu contento é eterno. Curse é da Lenda do Lago, cheguei em 17 de julho e eu queria deixar o meu muito obrigado à Netflix pela oportunidade de falar com a lenda dos quadrinhos Frank Miller. E falando em adaptação, a Netflix vai estrear uma nova série inspirada em um quadrinho. Warrior Nun, da HQ homônima de Ben Dunk, mostra uma jovem órfã acordando no necrotério com superpoderes. Mórbido, mas até aí, tranquilo. O problema é que ela é portadora do Halo, e acaba sendo escolhida por uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios. Aí já deixou de ser tranquilo. Produção nacional nova na área. Boca a boca se passa em uma cidade pecuarista no interior do Brasil. O pânico começa quando adolescentes descobrem uma infecção transmitida pelo beijo. Imagina, os nervos todos a flor da pele e, de repente, tá proibido beijar na boca. Destaco aqui a série porque o trailer realmente me chamou a atenção pela estética, trilha sonora e elenco, que tem Denise Fraga e Thomas Aquino, o pacote de Bacurau. Boca a boca estreia em 17 de julho na Netflix. Medo de quê? A gente só quer proteger você. Pra que mentir pra mim? Julho é mesmo o mês dos quadrinhos na Netflix. The Old Guard é uma adaptação do quadrinho de mesmo nome de Greg Ruka e Leandro Fernandes. O filme é protagonizado por Charlize Theron, um dos maiores nomes da ação em Hollywood. A história traz quatro guerreiros quase imortais que protegem a humanidade em segredo há séculos. Eles acabam sendo perseguidos por um grupo científico quando descobrem a existência de uma nova imortal. Aí eu aproveito pra te perguntar, você gostaria de ser imortal? Ou acredita que a beleza da vida tá no fato de ela ser finita? Filosofa aí nos comentários. The Old Guard estreia no dia 10 de julho. Pros fãs de anime, a recomendação é 2020 Japão Submerso, a nova série do criador de Devilman Crybaby. Na trama, uma série de terremotos no Japão obriga uma família a lutar para sobreviver em meio ao caos. A primeira temporada de 2020 Japão Submerso estreia no dia 9 de julho. Além dos conteúdos originais, os seguintes filmes chegam a Netflix em julho. Sniper americano no dia 1º, que também recebe coleção de 3 filmes de American Pie. Homem-Aranha de Volta ao Lar no dia 16. Que também tem Harry Potter e a Câmara Secreta pra quem vive pedindo os filmes do bruxinho nas redes sociais da Netflix. Mudando pro Amazon Prime Video, já fica avisado que Seinfeld, uma das maiores e mais cultuadas séries de comédia, tá disponível na íntegra, do começo ao fim, no serviço de streaming da Amazon. A sinopse todo mundo já sabe, são 4 amigos solteiros em Nova York, e o público acompanha todos os absurdos do dia a dia deles. O Maldi junto com o Friends ficou eternizado nas sitcoms norte-americanas. E aliás, eu quero saber, você aí de casa é time Seinfeld ou time Friends? Comenta aí! Do criador Ryan Murphy, um gigante da televisão que ainda tava só comeceiro na indústria, Glee traz um grupo de estudantes reclusos que se encontram em um clube de canto no colégio. Se você gosta de um bom suspense, Homeland é uma boa pedida. A série conta como um soldado americano desaparecido é recebido como herói quando volta pra casa. Brody ficou 8 anos em cativeiro no Iraque, e a gente da CIA, Carrie, suspeita que ele tenha se convertido em terrorista. Aclamadíssima pela crítica e vencedora de vários prêmios, Mad Men nos leva ao mundo publicitário de Nova York em 1960, com o protagonista Don Draper. Eu coloco o Mad Men no top 3 séries já feitas, junto com The Sopranos e Breaking Bad. Comenta aí se você concorda ou se tem um top 3 diferente. Essa musiquinha de Arquivo X me intrigou por anos, mas eu tô feliz demais que eu vou poder retomar minha maratona da série, que tava fora do serviço de streaming há algum tempo. Na série, os agentes especiais do FBI, Fox Mulder e Dan Scully, investigam casos inexplicáveis que os levam a conspirações alienígenas envolvendo o governo. Lembre-se sempre, a verdade está lá fora, e busque conhecimento. Em uma pequena cidade fictícia no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, temos o clube de motociclistas Sons of Anarchy. Os Filhos da Anarquia, como a série ficou conhecida por aqui. O grupo lida com atividades ilícitas como o tráfico de drogas e filmes pornô, e é liderado por Clay Morrow, interpretado por Ron Pellman, o eterno Hellboy, e Jack Stellar, vivido por Charlie Hunnam. As sete temporadas de Filhos da Anarquia chegam no dia 15 de julho. Na parte de filmes, o Amazon Prime Video traz em julho Velozes e Furiosos 6 e 7, e três filmes da franquia de terror Halloween, incluindo o mais recente, lançado em 2018. A série Room 104 volta para a quarta e última temporada, com uma pré-estreia especial na sexta-feira, 24 de julho, com exclusividade na HBO Go. Todos os episódios da temporada terão pré-estreia na plataforma de streaming, sempre uma semana antes de serem apresentados na programação do canal. Serão 12 novos episódios, todos com meia hora e antológicos, isto é, com histórias independentes que se passam em um hotel misterioso. Nas histórias da quarta temporada, situações e personagens curiosos, como um cantor que faz uma apresentação de única noite, uma mulher que enfrenta seu obscuro passado de dependência química, viagens no tempo e muito mais. Só lembrando então, a pré-estreia acontece no dia 24 de julho para assinantes do HBO Go, e exibição uma semana depois na HBO, às 11h30 do dia 31. O filme solo do Coringa rendeu o primeiro Oscar de melhor ator a Joaquim Phoenix, e também se destacou pela intrigante e densa trilha sonora, também premiada com a estatueta dourada. Eu não tenho dúvidas de que Coringa se trata de um marco no cinema inspirado em quadrinhos, ao aprofundar a origem do arqui-inimigo do Batman, também um dos maiores vilões da cultura pop. Você poderá ver ou rever esse filmaço no HBO, HBO Go, a partir do dia 18 de julho. Você tem algum pensamento negativo? Tudo que eu tenho são pensamentos negativos. Se você é fã de Sandy Jr., saca só o conteúdo que o Globoplay preparou para julho. A plataforma vai lançar um documentário exclusivo dos irmãos que fizeram muitos pularem nos anos 2000, além de trazer o showzaço da turnê Nossa História, que foi um sucesso enorme em 2019. Sandy Jr. A História é uma docu-série, baseada em um vasto arquivo musical e pessoal dos irmãos. O projeto constrói um mosaico dentro da história de sucesso de uma das duplas mais queridas do Brasil. São sete episódios que detalham a trajetória dos dois, desde registros de infância até a consagração na turnê Nossa História. Sandy Jr. A História estreia no dia 10 de julho no Globoplay. E no dia 17, o show da turnê Nossa História, que marcou o reencontro da dupla em comemoração aos 30 anos de carreira, será disponibilizado na plataforma. A apresentação é a mesma realizada no Allianz Parque, em São Paulo, mas também conta com imagens de outros shows da turnê. Já diz aí qual é a sua música favorita da dupla. Quando a primeira temporada saiu no Globoplay, Manifest, o mistério do voo 828, foi um sucesso enorme. E a segunda temporada tá aí, chegando em julho com tudo. A trama promete trazer mais adrenalina e revelações, incluindo o que diabos aconteceu com o avião 828. Pra quem não tá ligado na série, ela fala sobre o avião que reaparece 5 anos depois de ter sumido misteriosamente, enquanto decolava. Mas com um porém. Para os passageiros, só se passaram 5 horas. Obviamente, eles foram dados como mortos, e agora enfrentam uma realidade misteriosa totalmente diferente. A segunda temporada de Manifest, o mistério do voo 828, chega em julho no Globoplay, que até o momento deste vídeo não deu uma data específica. Telecine tá com mais de 60 estréias no streaming em julho. Vamos ver o que eles prepararam pra gente. A última animação da família Adams é um dos destaques do Telecine deste mês. Entre as vozes originais, temos Oscar Isaac como Gomes, Charlize Theron como Mortícia, e Chloe Grace Moretz como Vandinha. O filme chega no dia 2 de julho. Esse aqui eu confesso que ainda não assisti, mas tô louco pra ver. Primeiro porque o cinema argentino é espetacular, e também porque Odisseia dos Tontos traz Ricardo Darin, como nos melhores filmes argentinos, ao lado de seu filho Chino Darin. E eles interpretam pai e filho, respectivamente. O filme chega no dia 8 de julho. O que você acha, menina? Pra que não me reconozcam. Não tem ninguém aqui. Nunca se sabe. Com um currículo quase perfeito e imbatível, Quentin Tarantino é um dos mestres do cinema, não dá pra negar. E neste documentário, Christoph Waltz, Diane Kruger, Samuel L. Jackson, Tim Roth, entre outros gigantes, se reúnem para falar dos primeiros 21 anos da carreira do diretor. QT8, The First Aid, chega no dia 15 de julho. E mais dois documentários de personalidades interessantíssimas chegam no Telecine. Eu me refiro a Ronaldo, que se aprofunda na vida do craque Cristiano Ronaldo, e Cobain, Montage of Hack, que narra a trajetória de Kurt Cobain desde o nascimento até sua morte, aos 27 anos. Eles chegam, respectivamente, nos dias 17 e 27 de julho. Eu falei que a lista era longa, viu só? Mas espero que vocês tenham curtido nossa seleção de filmes e séries para assistir em junho nos serviços de streaming. Já comenta aí o que vocês pretendem assistir, o que faltou na lista, e vamos trocar aquela ideia de sempre nos comentários. A gente se vê no próximo mês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho